Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Amor Sem Igual? Então não esquece, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e aproveita e deixe o seu like para ficar por dentro de todas as novidades exclusivas sobre a novela. No capítulo 29, terça-feira, 21 de janeiro, ao saber que Santiago trabalha durante a noite, Ramiro reclama com Tobias e Leandro. Antônio Júnior se desespera ao saber que ligaram para Oxente. Pedro acompanha o pai até a delegacia. Maria Antônia conversa com Miguel e fica magoada ao ouvi-lo dizer que beijou poderosa. Carmen vê as notícias da batida policial no clube noturno e reconhece Olímpia. Oxente chega na delegacia e esbraveja com Antônio Júnior. Ele descobre que Olavo e Santiago também foram detidos. Oxente discute com Olímpia. Maria Antônia conversa com os amigos virtuais. Norma apoia Donatella. Ramiro fica com Tobias e começa a passar mal. Ele sente uma forte dor no peito e pede para o filho chamar a ambulância. Tobias se lembra de momentos desagradáveis com o pai e decide não chamar socorro. Fernanda encontra Ramiro caído no chão de casa. Fabiana encontra com Leandro e diz ter visto as notícias da batida policial. Leandro confessa ter ido ao clube noturno e ela fica revoltada. Oxente chega com o filho em casa. Ramiro é atendido no hospital. Ele explica para o médico que não quer dizer aos filhos que procurou a filha bastarda somente para ver se ela era compatível. Poderosa se propõe a ajudar Maria Antônia a seduzir Miguel. Oxente obriga Antônio Júnior a voltar a trabalhar no Mercadão. Olímpia diz desconfiar de Donatella e Ioná. Donatella mede a glicose de Giovanni e percebe que está altíssima. Furacão conta para Poderosa sobre a batida policial no clube de Olímpia. Um fiscal bate no clube noturno e avisa que vai confiscar o local devido ao alvará estar vencido. Ramiro conversa com Tobias e diz que irá morrer. E aí pessoal, querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Amor Sem Igual? Então não esquece, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e aproveita e deixe o seu like para ficar por dentro de todas as novidades exclusivas sobre a novela. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.